Tá aí, já estamos de volta, agora são 16 horas e 4 minutinhos, gente, estamos ao vivo aqui diretamente de Porto Alegre e você que tá aí no Instagram, obrigado a quem tá comigo aqui, Daniela Rosa e Panda, gente, a gente vai tirar onda aqui, mas já vamos de som, vamos de música? Bora! Bora de música! Vamos partir pro balanço então? Bora! Tocar o rei do swing, não adianta. Quando esse teu jeito maneiro me envolve, eu fico no ar Eu viajo no espaço, procuro o seu corpo que eu quero tocar Que mistério é esse, que força maluca Que machuca, maltrata, funde a minha cuca Que mistério é esse, que força maluca Que machuca, maltrata, funde a minha cuca Oh, 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 lá vem ela Hey, 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 salve ela Oh, 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 lá vem ela Hey, 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 salve ela Vamos chegar! Louco de amor Quero a chama que cura essa dor Estou caríssima Me apaixonado Tá aí, gente Posso pedir mais uma? Posso pedir mais uma Qualquer uma do Bebeto Qualquer uma do Bebeto? Bebeto Fazer um clássico Cara, eu sou fã do Bebeto Um clássico, um clássico Vamos embora Vou chegar, vou chegar Essa menina não sabe Que eu morro de amor e escurela No meu coração já não cabe De tanto amor que é pra ela Vamos juntinho! Essa menina não sabe Que eu morro de amor e escurela O meu coração já não cabe De tanto amor que é pra ela Tchururu 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 bom, hein? Por isso que falam, Daniel Rose e banda, né? É por isso que falam. Fala, pô, tem que ver Daniel Rose e banda, tem que ver Daniel Rose e banda. Parabéns, cara. A gente agradece. Parabéns, parabéns. Geral fala de vocês muito bem. Vocês, Santo Forte. Todo mundo fala. É, a nova geração do Swing aqui, acho que é nós, né? Nova, entre aspas, né? É aquilo do nego velho, né? É que esse trabalho tem completando seis anos agora, né? Então, eu digo nova, porque o trabalho novo é trabalho novo, não tem o que fazer, né? Seis anos está essa turma, hein? Isso aí, seis anos. Foi trocando ao longo do caminho, alguns, no começo mesmo que ele está comigo, é só o Mestre Patê. O Xechel também está a tempo, já, Xechel? Três anos já. E vamos indo, vamos indo. Aliás, mandar um abração especial pro Rodrigão, baixista, Edmilson, nosso trompetista, e pro Bruno, nosso saxofonista. Que legal. Eu estou com o Flyer aqui, gente, eu estou com o Flyer aqui pra falar desse evento, aniversário de seis anos, Daniel Rosa e banda Black. Vai ser na Ipiranga Futebol Clube, ali na Avenida Princesa Isabel, sete, nove, cinco, Santana, no salão principal, Fundos. É dia nove, amanhã, a partir das vinte e três horas, e lembrando que o Pagode do Dorinho começa cedo, começa a partir das vinte e três, então abre às vinte e duas e trinta, a partir das vinte e três horas, já tem Pagode do Dorinho, então chega cedo pra estar curtindo aí. Tem sem comentários também, vai ter os Medinas, né? O Márcio Medina e o Daniel Medina, acredito que eles não vieram aqui ainda, tem que trazer eles aqui também, pô. Tem que trazer eles aqui também pra tirar a onda. E o DJ Júnior vai estar abrindo e fazendo os intervalos lá também, mandar um abraço pra ele. Ingressos antecipados, vinte e cinco reais, e cento e sessenta reais a mesa com quatro pulseiras, é só chegar lá pra estar curtindo. Vai ter muito swing, né? Cospa! Demais, é! Amanhã vai ser o tempo do swing, né? Tem que fazer. Amanhã é o dia, pô. Que legal. Deixa eu, antes de a gente começar a falar do evento em si, fala um pouco dessa, da tua história e da onde começou esse projeto. Você falou que tem oito anos. Seis anos. Seis anos. Seis anos é 2018. Antes disso, o que que era, Daniel? Pô, eu comecei lá com 14, 15 anos tocando cavaco, cavaquinho, né? Os tambas da vida. Depois descobri o swing pela banda Doce Segredo. Doce Segredo. É, é uma banda antiga, tá antiga aí, lá ali no Morro da Cruz onde eu moro, eu moro na São José ali, né? Doce Segredo, Contrato de Risco depois, fiz parte também. Tu fez parte? Fiz, fiz parte do Contrato de Risco, segunda geração do Contrato de Risco ali. Onda bastante pro Chiquinho, todo rapaziada. E dali, isso na época do da metrô, aquela época lá. Da Raja Metrô, aquela época lá. Gravamos até um CD, CD lá, botei três músicas vendo esse CD aí. Olha, cara. Tá, e pós? Aí depois tu vira já de solo, não? Não, depois eu fui pra Velanço Ares, morar em Velanço Ares, que eu sou metalúrgico, né? Aí o cara, não, aqui não pode ser só música, tem que ter uma profissão, né? Um a mais, um a mais. Tem que ter uma mais, né? Aí faz dez anos que eu voltei. E logo que eu voltei, eu comecei a tocar com outros trabalhos aí, e fui incentivado a ter o meu trabalho. Até nem queria, né? Mas como eu já tinha um conhecimento aí, eu disse, não, faz teu trabalho, cara. Pá, mete a cara. Aí foi onde eu, Mestre Patê, Júnior Medina, Mano Ribeiro, Jefinho, Jefinho, e Vadinho, mantemos um quinteto, e tivemos a primeira oportunidade lá no boteco do Caninha, quando eu era na... Caraca, na Barão ali. Na Barão ainda. Aliás, quero mandar um abraço especial pra Kiss, e fui vendo o Caninha, me deram a primeira oportunidade pra esse trabalho aí, né? E dali em diante só foi. Aí, ali começou Daniel Rosa e Banda Black. E Banda, e era Daniel Rosa e Banda, depois virou Daniel Rosa e Banda Black. Caramba, cara. E voa, né? Aí tu fala agora seis anos, parece que foi ontem, né? Mas voa, né? Parece que foi ontem. Caramba, que legal, cara. E essa cena do swing hoje, como é que tá? Tá legal? Tá tendo essa renovação? Poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor, porque é muito dividido entre o swing e o pagode, o samba e o pagode, né? Lugares de swing tem muito pouco, tem pouco pra gente fazer. Ali pra Pelotas e o Grande, vocês já foram ou não? Não conseguimos ir ainda. Diz que lá é forte, né? Diz que lá é forte. Estamos esperando a oportunidade. É, estamos querendo ir pra lá, cara. Porque diz que lá é a referência, né? Vai lá, é uma abração especial ali, uma abração especial com o Emerson Nunes, nosso parceiro. Miriam, Bomba. O Acheia. Lua Cheia, essa galera de lá, que lá são luzes. Lua Cheia. Minha, nossa. Lá é nada do swing, né? E lá, falando de renovação, tava vindo uma banda boa, só que o Guilherme Galha acabou morrendo, né? Que é o... Isso, sente o clima. Sente o clima, né? Tava pesado aquela banda de renovação, vindo numa nova roupagem, mas era um swing, né? A gente sempre lembra eles aí, porque no nosso repertório temos algumas coisas deles. No nosso repertório, a gente tem... Algumas versões que eles fazem de outras músicas, a gente botou também, né? Que legal. Sai alguma aí? Sai. O que que sai aí? Sente o clima, é. Boas versões. Boa noite, já não. Vamos lá. Vamos lá, mais lá. Posso ir? Bora. Vou mandar um abração especial aos amigos de Pelotas. Saudade de você, vou enlouquecer, é tão difícil, tudo em minha volta, quando bate a porta, sabe aquele empoeirado violão, fez mais uma canção, fez mais uma canção, foi de verdade, ele também tá sentindo saudade, saudade. Eu só fui embora, culpendo o seu jeito, sem ter hora, e o tempo pra nós, me deixou perdido, e aí eu também, já é madrugada, e eu sinto me desarrumar, do que te trouxe aqui. Eu só vou ouvir, se houver uma saída, confesso que sou o culpado, mas olha nos meus olhos, vê ainda quanto eu sou apaixonado, que falta me faz você. Eu sei que essa vida passa, e nela também sei que continuo te amando, desculpe amor, eu sinto tanto, saudade de você, vou enlouquecer, é tão difícil, tudo em minha volta, quando bate a porta, saiba aquele empoeirado violão, fez mais uma canção, foi de verdade, ele também tá sentindo saudade, será que você me mudou? Ele também tá sentindo saudade, o meu violão tá sentindo saudade, ele também tá sentindo saudade. Caraca, cara, bom demais, esse trabalho que eles fizeram, cara, se espelha muito, foi um trabalho de muita qualidade, muita qualidade mesmo, mandou abração especial ao Regis, o produtor. Onde é que tá o Regis agora? Ele tava com o Vitor Lima, não tá mais. Eu vi alguma coisa no Instagram, nas redes, pensa fora, acho que tá ele, o pessoal do Zoeira junto aí, mandando um projeto novo aí, pelo que eu vi nas redes, tá bem bacana o projeto deles, quero conhecer. Abraço pro Regis aí então. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Keller, que tá aqui mandando um abraço, disse que amanhã vai ficar pequeno lá, ó. Keller é dorinho. Pagode dorinho. Amanhã então, tá aí ó, Junior Belo, abraço nós, amigos, Chechel, Daniel e Patê, amanhã, Swing, vai pegar amanhã no Ipiranga FC, ali na Santana. Bendito Samba, tá aqui com a gente também, um abraço aí pra geral, que tá curtindo a nossa programação, e a turma tá aqui, toda a turma tá aí, ó, a rapaziada tá aí fazendo, marcando presença. No Instagram, arroba Rádio Nova Metrô, arroba Rádio Nova Metrô no Instagram, tá rolando aí a entrevista com a rapaziada aqui. Vamos seguindo aqui, dentro desses seis anos aí, muita história. Muita história, cara, bastante história, aliás, eu quero agradecer aí a todo mundo que dá oportunidade pra gente, né, pra gente tá fazendo nosso trabalho, que o Swing é tão pouco aqui em Porto Alegre, né. Samba eu já acho pouco, imagina Swing. Ah, é? Samba eu, Júnior, já acho, porque quando vem o Toninho, Toninho Gerais, imagina o Toninho Gerais descendo, onde é que o Toninho Gerais vai tocar? Exportação, aí tu pensa mais um pouco, tem o Reduto agora do Samba, aí tu já começa a gaguejar, porque casa de Samba tem poucas, as pessoas não pensam sobre isso, imagina Swing. Primeira oportunidade foi ali com a Cris de Caninha, logo depois a gente já recebeu a oportunidade através do Pirulito, Pirulito, Cléber Baia, né, produtor, grande produtor de Porto Alegre, do Swing, o Projeto da Evolução, que levou nós no aniversário dele pro Ipiranguinha daí, projeto da Dona Lena Bales também, que é uma parceira nossa também, Dona Lena, que é a nossa madrinha, Dona Lena, manda um abraço pra Dona Lena, e dali só foi, tem nossos parceiros também, o Cássio Félix, o irmão Félix também, que a gente toca no Reduto também, eles abrem as portas do Swing lá, Quintal do Cooler também, o Negrita, nosso parceiro Negrita, Quintal do Cooler também, me abrem as portas do Swing, né, cara, e é tão bom, né, mano, o Swing, ele é nostálgico, pra mim, principalmente, eu tenho 38, eu sou de 86, então eu peguei, quando eu tinha 12 anos de idade, 12 é, 99 saiu aquele, 99, 2000 saiu aquele ao vivo do Bebeto, que tu não precisava pular a faixa, que tem as melhores músicas do Bebeto, num único CD, todo mundo escutava no churrasco aquilo, e a gente foi num futebol, futebol de quinta, aqueles futebol, e teve churrasco e alguém botou esse CD, e eu lembro daqueles CD, eles deixavam no Repete, que tinha Carolina, tinha, enfim, a beleza é você menina e tal, então, aí passam-se os anos, tu bem falou, pô, não teve uma renovação, e quem tava vindo, então aquilo ficou na tua cabeça, aquele Bebeto, a Dema, enfim, o auge do Swing, né, e aí a gente, então quando eu escuto Swing, eu me, eu, eu volto pros meus 12 anos de idade, porque aquela época, peguei pouco, essa parada do Samba Sul, essa parada eu não peguei, isso é 90, eu não tô ligado, ah, Samba Sul era bomba, não lembro, era bom demais, todo mundo fala, mas eu tipo, eu não peguei essa parada, eu virei Swingueiro, foi por causa da minha mãe, minha mãe curtia muito Bebeto, raça negra, só pra contrariar, minha mãe ouvia muito, é, e eu acho que veio, foi no automático, não foi nem forçado, foi indo, foi indo, quantos anos você tem mesmo? 49, chegou a pegar Bebeto? sim, chegou, eu não peguei também, mas de conhecer? conheci, conheci o Bebeto, caramba, não, não, de falar, mas de ver, o Leleco conheci pessoalmente, o Leleco conheci, o Leleco Bebeto, inclusive tem eles aí, com a sua apertura, tem aí, sai aí alguma? sai, bora, bora fazer? bora, que aula, hein? eu vou levando, vou tentando esconder, uma profunda cicatriz, tristemente chorar, sorrindo, tentando dizer, que é feliz, fui fechado, me perdi, na cama do jogo do amor, é nessa que eu vou, e nada restou, e eu não levou, meu sonho, é difícil ter que esquecer, a saudade e dor no coração, é difícil não merecer, o sabor de uma paixão, é difícil ter que esquecer, a saudade e dor no coração, é difícil não merecer, o sabor de uma paixão, só penso nela, só quero ela, preciso encontrar a solução, tô na espera, meu Deus, quem dera, se isso fosse apenas ilusão, só penso nela, só quero ela, preciso encontrar a solução, tô na espera, meu Deus, quem dera, se isso fosse apenas ilusão, vou levantar nessa poeira, agora não vai ser brincadeira, vou deslocar minha bandeira, vou descer, sangrando essa ladeira, pode ser do grupo de músicas, ou seja, Aí, gente, que isso, cara. Tô levando, perdeu. Pô, bom demais de ver, cara. Pô, que oportunidade que eu tô tendo aqui de acompanhar, velho. Maneiro. Pô, se conhece no olhar, né? Pô, cara, a gente vai ver muito mais. Fazer há tempo que a gente queria vir aqui, cara. Vai ver muito mais se chegar lá amanhã, de noite ou amanhã. Deixa eu passar mais uma vez aqui, gente. Amanhã aqui no Ipiranga FC vai ter esse showsaço aí. Rapaziada, comemorando nove anos. Seis anos. Seis anos. É, dia nove. Desculpa, viu, gente. Dia nove, seis anos, a partir das 23 horas, local Ipiranga FC, na Princesa Isabel, 795. Ingressos rolando antecipado com R$25. Onde é que compra o antecipado? Antecipado, Pix. Pix? Pix. Tem o número aí? Tem, tem. O WhatsApp? Ó, é pelo WhatsApp, 519-9596-0027. 519-9596-0027. E esse também é o Pix. Tá. Aí chama lá e já manda o comprovante, já... Já fica o nome na lista lá pra chegar na portaria e tirar e entrar. Aniversário de seis anos, então, Daniel Rosa e Banda Black. Vai ter ainda sem comentários. Pagode do Dorinho. Lembrando, Pagode do Dorinho, a partir das 23 horas já vai estar na casa, tocando. E ainda tem a participação do Márcio Medina e Daniel Medina. O que eu ia te falar é sobre isso. E DJ Júnior ainda abrindo e fazendo os intervalos. Só dar um pouquinho, uma parêntese aqui antes. O Pix ali, tá? O nome do Pix é Elisandro Daniel da Rosa Gomes. Elisandro Daniel da Rosa Gomes, viu, gente? O nome do Pix ali. Tá. Eu tenho a impressão, assim, olhando de fora, que vocês são muito unidos, cara. Cara, a princípio sim, cara. Eu vejo... Não, mas eu tô te falando, assim, uma opinião, pô, os Medinas, os caras. Eu vejo que... Eu fui no Projeto Evolução, eu vi a referência de... O respeito que vocês têm. O Swing Brasil. Qual é o moreno do Swing Brasil, que é da antiga? O Dequim. Ah, o Dequim tá louco, velho. Pô, vocês olhando pra ele, assim, uma admiração, velho. Uma admiração. E aí, quando eles entram tocando, né? E aí, eu vejo que vocês têm um carinho, um respeito, né? Eu não digo que no pagode não tenha, mas como a gente... A velha guarda. Alô, Kleber, desculpa aí, viu? A velha guarda tá mais no Swing, né? O pagode do Arinha, a gente vê mais no Swing, né? Eu vejo que tem um respeito muito grande de vocês por essa turma que pavimentou, né? Com certeza. A gente respeita, tem Roberto Costa também, né? Nosso parceiro também. O Roberto Costa que falou que não tem... Não, isso aí tu quer fazer, não tem como ser uma banda, tem que ser o Swing mesmo. Foi ele que falou. Não pode ser, tem que ser a banda do Swing. Roberto Costa também é outra lenda, né? É, então sempre quando tá presente nas festas, a gente pode chamar pra cantar e tal. E ele tem a banda dele também, né? O RCC que tá fazendo bastante show aí. Mas é um grande percussor também, né? Junto com o Dequinho do Swing Brasil. É a rapaziada que fez a música lá atrás, né? E a gente vem seguindo também. Vocês têm notícias do Bebeto, não? Como é que tá? Algum amigo? Eu vi ontem, cara. Casualmente eu vi ontem um vídeo dele. Tá bem, bem... Debilitado. Debilitado. E um pós-Bebeto, assim, quem é que se destacou também? Tô fazendo uma pergunta pra vocês porque eu quero... Cara, eu gosto muito do Almir Borges. Boa. Nós tivemos o prazer de acompanhar ele. Almir Borges. Ele, Dema. Ele, grande. O Dema, sempre quando vem a Porto Alegre, Daniel Rosa, sempre acompanha ele. É mesmo? Quando a gente não pode, aí faz outro, mas geralmente a gente acompanha ele. Que legal, cara. Doutor Dema, parceraz. E o Valmir é meio estranho isso porque o Valmir, ele é... Além dele ser um grande produtor, a turnê do Soeta é ele que tá produzindo. Essa dentro dos estádios, o produtor musical é o Valmir Borges. Além disso, o cara toca e canta muito, né? Muito. É louco, cara. Meu sonho é ter uma música produzida por ele. Nossa, é um clássico dele aí que a gente sempre faz nos shows. É, a gente faz também a música dele. Já é rara. Não tem como não botar, né? Não tem como não botar. Já é rara. É, a humildade dele é muito grande. Muito. O cara é muito humilde. Muito humilde. A gente acompanhou ele assim, pensa a humildade, o cara conversando com a gente. Fica tranquilo, assim, de boa. Nós vamos fazer um baita show. E fizemos, cara. Um baita show. É, pode mais. Não, e ele... O Valmir Borges, ele é uma pessoa que ele tá por trás... Eu sou fã do Belo. Ele tá por trás de... Olha, 90% da era prateado. Aliás, eu acho que 100%. Não tem... Eu acho que não tem um CD que não foi ele que tocou ali, junto com o Prateado. O Belo, é verdade. Eu tinha todos os do Belo. Os encartezinhos, ele tá sempre, né? O sobrenome tem tudo a ver, não? Não, é apelido. Apelido. Porque você é fã, olha. Porque tu acha igual do Belo aqui. É, legal. Sou fã de verdade. Falei hoje de amanhã aqui no programa da manhã que me salvou alguns CDs. Música salva. Vocês entendem assim também? Sim, sim. Música salva. Eu acho que não tem ninguém que não gosta. É. E aqueles CDs dele lá no início, lá o Era Assaltado e... Em vez de pensar bobagem, usar droga, eu ficava escutando música. Por ti, Belo. Aí acabava o CD... Aí tu é que eu fui saber de Soweto pós-Belo. Eu não sabia do Soweto. Por isso que eu tô te falando, eu sou novo. O Soweto estourou em 97, eu tinha 11 anos com o Refém do Coração. Então, é legal resenhar assim com as pessoas que já têm mais essa vivência e experiência e acompanhar o tudo, porque a gente acaba ampliando também o nosso conhecimento. Eu gosto muito, eu sou colecionador, mas tem muita coisa que eu não sei. Tipo, BD eu não sei nada. Essa que vocês cantaram eu não conheço. Não conhece? Não. E na Noite do Swing é muito conhecida, pessoal. Gosta muito. A gente acaba tendo que tirar do repertório, porque todo mundo faz, né? Qual é o nome dessa? Servo Levando. Se não entra uma banda e faz a música, entra outra banda e faz a música. Aí fica o troço meio parecido. Aí o cara tem que meio que fugir de um. Quase todo mundo faz. É. Que legal, cara. A gente tem que meio que fugir de um do repertório e do outro, né? Maneiro. Agora são 16 horas e 27 minutos. Deixa eu mandar mais os... Ah, o Gordo Batera tá aqui. Alô, Gordo Batera. Gordo Batera tá aqui. Amanhã vai estar em Porto Alegre. Tem show privado amanhã de propósito, né? Bora, meus queridos. Swingueira da melhor qualidade. Com muito respeito e humildade. Diz aqui o José... Não, é a Josi Barbosa... Borba. Borba Soares. Minha sobrinha. Beijo, sobrinha. Desculpa, viu, Josi? Porque o arroba vai tudo junto. É a Josiane, eu acho. Isso, Josiane. Cláudia Chagas também tá aqui com a gente. Claudinha, nossa amiga. Beijão, Claudinha! Yuri Maciel. A Clary Moura também tá aqui com a gente. O Rinaldo Júnior. Tem mensagem aqui, ó. Vamos família Daniel Rosa e Banda Black. Edmilson Soares. O Ed. Esse é o Ed. Olha aí, que legal, cara. Exatamente, a rapaziada que não pôde isso aqui por causa do motivo de trabalho, né? Então, mas eles moram no coração e de noite estamos juntos aí fazer um showzinho. É, hoje tem show ainda? Temos. Hoje tem aonde? Lá no Rota 79 hoje. Lá no Assis Brasil. Isso aí, estamos lá hoje, a partir da meia-noite e meia. Que legal. Nós juntamente com o Diego Mar. O que que eu ia te fazer uma pergunta? A gente sabe que tem muito clássico. Bom, tu vai entender a pergunta. Muita música pra fazer, o pessoal pede e você sempre indo atrás de lado B. Pra diferenciar um pouco. Pra diferenciar um pouco. E aí que vai a pergunta. Daniel Rosa tem composições, tem músicas gravadas, recebeu músicas? Como é que funciona isso? Eu tenho composições, né? Aliás, meu projeto próximo ano é botar pra rua isso aí, cara. Botar pra rua. Porque a gente é uma banda, bem dizer, cover, né? No momento que tu tem um trabalho teu, já muda, né? Muda a tua história ali, né? Já não é uma banda cor, já tem uma banda que tem um trabalho, entendeu? Já dá... Não, não digo assim, fica melhor. Dá um olhar diferente pra banda, né? Uma banda que tem um trabalho próprio. Mas eu entendo também que vocês também têm essa necessidade de... É uma pancada atrás da outra, né? A banda, o swing é porque o swing é dançado, né? Então, tem que vir uma atrás da outra. É, a gente gosta de trabalhar com blocos, né? A gente trabalha com bloquinhos de quatro, às vezes até cinco músicas. Legal, cara. Para cada outro. O pessoal dançar. Tem lugares que é show, né? Tem lugares que tu vai lá, hoje aqui é show, vamos dar uma diferenciada. Mas geralmente o pessoal vai pra dançar. Pra pezinha. Apesar de eles curtirem a banda, eles vão pra dançar, pra curtir a noite, pra dançar, se divertir. Então a gente procura fazer sempre bloquinhos de quatro, às vezes até de cinco músicas sem parar, pro pessoal gastar uma salda safada mesmo. Que maneiro. Abraço aí, José Carlos, tá aí com a gente também. A Preta Nani, tá aqui. Abraço pra Cláudia Chagas, que tá curtindo a gente aqui também. Mandou um beijo pra vocês. Sou fã demais, diz ela. Essa galera tudo vai estar com a gente amanhã. Já compraram o convite todo. Olha aí, gente. Que legal. Cara, a gente quer agradecer, cara. Porque é difícil tu montar um trabalho novo, né? Ainda mais no Balanço Swing, tem monstros aqui em Porto Alegre, né? E tu conseguir, pessoal, tu conseguir entrar nesse meio aí. Entrar e permanecer. E permanecer, cara. É uma aceitação boa. É. E a gente quer agradecer demais o pessoal que acompanha a gente, que cuida o nosso trabalho, que deu esse patamar pra gente, né? De estar junto aí com os grandes aí. Humildemente, chegando ali devagarinho, né? Mas estamos ali, sabe? Não, mas é muito devido a vocês, né? O mestre Patê que me apresentou foi o Pirulito e falou, meu, isso aqui é uma lenda. Então, não é pouca coisa, né? Você já tem uma história, já tem uma bagagem. É uma pena que o nosso estado, ele é... A gente não tem a grande mídia, né? A gente não tem a grande mídia. A gente não tem uma FM aí faz 10 anos. Se tu contasse desde a metrô, a metrô foi extinta em 2008. Então, em 2008, pra cá, olha quanto o grupo deixou de existir. Olha quanto o grupo nasceu e morreu. Exatamente. A gente não tem uma grande mídia. A gente não tá falando com a massa. Esse é um problema nosso, assim, que eu vejo, que eu enxergo, né? O ceponômetro é maneira, puma, é nicho. A gente tá falando pra um nicho. Um nicho que gosta de pagode, de samba e swing. Agora, a grande massa, que é o Eldorado, nesse exato momento, tá falando pra 25 mil pessoas por minuto. Ah, é o Eldorado. E a gente já tentou alguma parceria lá, mas não rola. Eu tô te falando abertamente aqui, porque a gente tentou não só com o Eldorado, mas com outras rádios. E o que eu te digo é isso. A gente precisava atingir a massa. Se tu pegar os últimos sucessos do Sul, tirando aí a... Tava até falando com o Nades, não falando, mas eu postei. O Nades falou, pô, a bomba explodiu. Mas a gente não tem um grande clássico, assim, uma grande música do pagode em si há um bom tempo na boca da galera. Uma música do Sul, na boca da galera faz tempo que a gente não tem. Eu falo, às vezes, vou fazer acontecer, que é do zoeira. O outro fala que é louca, 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 do Pura Cadência. Então, pô, mas isso aí é 2011. É, é o tempo que faz. Entende? Então isso é a falta de uma rádio, né? De uma rádio, de uma conversa com o público que tá em casa lavando uma roupa, que tá fazendo uma faxina, que tá dentro do carro. A gente não tá falando com esse público, né? A gente tá falando com o público que acessou a Rádio No Metru pra ouvir ou vai ver depois da entrevista. O que é nicho, né? A grande massa a gente precisava atingir. A gente tá indo atrás. Daqui a pouco a gente consegue. Eu vou dizer pra gente que o trabalho de vocês, cara, tá dando resultado, cara. Vai, vai, vai. Não, a gente tá com umas ideias legais. A gente vai pro centro agora com a rádio. A rádio vai ser lá no centro e a gente vai fazer umas doideiras no meio das andradas lá. Aí, vou chamar vocês. Pode chamar. Vou chamar vocês pra fazer essas loucuras lá. Pode chamar. Vamos, meninos. Amanhã é tudo com vocês. Abraços à Milene Costa. Minha esposa. Esposa no meu batera. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Deixa eu mostrar ele aí, ó. Tá aí, ó. Hoje ele tá com um tantanzinho aqui, ó. Falaram, ó, pega aí e vai. Tá me roubando. Hoje ele tá me roubando. Roubei o instrumento do pateio. Tá aparecendo lá na live. Tá aparecendo agora aqui também. O que mais? Tem aqui o Adam Machado. Também tá aqui. E abraço pro Valmir Ribeiro. Abraço pro Wagner. Aí sabe, hein? Diz o José Carlos. O José Carlos gosta do swing também. Pessoal, então, o que esperar amanhã nesse evento? Três bandas ou é show e participação? Explica pra gente aí como é que vai funcionar amanhã. Vou botar no pateio aqui. São três bandas, né? Pagode do Dorinho, Daniel Rose e Banda Black, arrancando aí meia-noite e meia, por aí. E nesse meio tempo, no nosso show, os irmãos Medinas irão fazer uma participação com a gente, no nosso horário. E depois pra encerrar a festa, às três horas, o Grupo Sem Comentários. Vixe, Maria. Não, é fogo alto. É fogo. Amanhã. Rapaziada, vamos preparar. Conseguimos colocar mais nada do swing, tipo, swing a Brasil. Por horário. Santo Forte, devido ao horário do Salão. A gente gostaria de convidar toda essa galera aí. Colocar toda a galera do swing pra fazer uma festa para a gente entrar. Exatamente. Por causa do horário. Senão a gente ia convidar todo mundo. Roberto Costa, swing a Brasil, rapaziada do Santo Forte. Infelizmente, não deu. O tempo foi curto. Que loucura, cara. Mas que legal, mano. Que legal. Vou colar, hein? Diz aqui o Gordo Batera. Diz que vai chegar, ó. Pô, Gordo, demorou. Vai virar bem-vindo. Tem tempo, hein, Gordo. Amanhã eu tô lá no hotel, Gordo. Amanhã eu tô lá pra pegar meu high hat. Fiz um negócio com o high hat, com ele. E vamos lá visitar tua mãezinha. Tamo junto. Tá aí, ó. Gordo Batera. Abraço pra ele. Tá sempre aqui com a gente. É um cara, gente finíssima também. Deixa eu ver aqui. A Cardoso tá aqui também. Insta Cardoso. Abraço aqui pro Fabiano Xavier. Toda a turma aí. Então, amanhã, deixa eu passar mais uma vez aqui o recadinho. Daniel, Rosa e Banda Black. Amanhã, aniversário de seis anos. Dia nove, hein? Dia nove. A partir das vinte e três horas. Lembrando que às vinte e duas e trinta já abre ali o Ipiranga FC. Fica na Avenida Princesa Isabel, sete nove e cinco. As atrações, sem comentários, Pagode do Dorinho e Medinas. É os Medinas, né? Os Medinas, né? Márcio Medina e Daniel Medinas. O DJ Júnior vai estar fazendo os intervalos e abrindo a festa também. Ingressos antecipados, rolando aí no Via Pix, vinte e cinco reais. E mesa com quatro pulseiras, cento e sessenta reais. Qual é o Pix mesmo? Pix, pra ingresso, então? Cinco um nove nove cinco nove meia zero zero vinte e sete. Cinco um nove nove cinco nove meia zero zero vinte e sete. O nome do Pix aí, Elisandro Daniel, da Rosa Gomes, pra não ter erro, né? É, vai olhar lá quem é o Elisandro, né? O Elisandro é o Daniel. É o Daniel. It's me, it's me. Que legal, cara. Que legal. Então tá, o que a gente vai fazer? Ó, deixa eu ver aqui. Sou do tempo daquele CD da Raízes, Pagodão da Metrô, com eles todos. Grupo Gana, Dorinho, Sem Comentários e companhia. Esse movimento tem que voltar. É o que a gente tá falando aqui, Wagner. Wagner DP. A gente tá falando exatamente disso. Tu entrava na metrô, fazia o programa e atrás da metrô tinha uma gravadora. Lá que a gente gravou o CD do Contrato de Risco. Era tudo engatilhado. E ainda tinha um cara que vendia os shows ainda depois. Fiquei um mês lá dentro do estúdio lá gravando. Eu gravei CD do Carnaval de Porto Alegre. Qual? 90 e alguma coisa. Ah, por aí. Por aí gravei dois CD lá. Que legal, cara. Percussão? Percussão, percussão. Quem é que produzia os CDs na época? Lá, aquele ano, foi o mestre Neri Caveira. Caraca! Foi a etimista do mestre Neri e ele que produziu lá a parte de percussão. Que maneiro, cara. Tu vê, eu já não sabia disso. Mas daí saia pela metrô ou sempre saiu pela RBS? Não, pela metrô, junto, em parceria, né? Saia pela metrô junto... Pra ir pras bancas de revista e tal. Aham. Que legal. É o que eu tô falando. Era atingir a massa, né? Sim. Atingir a massa. Esse CD do Carnaval era massa, diz aqui o Wagner. Pagode Certo também tá aqui com a gente. Abraço pra rapaziada do Pagode Certo. Kelly Dornelis tá aqui também. Todo mundo. Todo mundo aí, então, vai tá curtindo amanhã. Seis anos, hein? Seis anos de... Gente, apareçam lá, vem nos dar um abraço. Vem comer um bolo. Inclusive, eu gostaria de mandar um grande abraço aqui pra nossa querida Pitty Vargas, esposa do Daniel. Que ela que vai fazer. Vai produzir o bolo da festa. Demais. Essa mulher é demais. Não nos deixa mal nunca. Alô, Pitty, um beijo no teu coração. Que legal. O que a gente vai fazer pra finalizar? Vamos mandar um abração especial a esse produtor maravilhoso, então, o Flamir Borges. Eita nóis. Bora? Nossa senhora. A primeira vez que só brilhão. E a sua luz que só brilhão. E a sua luz beijou o mar. Foi pra se lembrar você. Minha joia, minha identidade. Meu estado de felicidade. Só depende de você. Contem sonho que o seu amor era meu, estava tudo em seu lugar. Pela manhã a ilusão se perdeu e deu vontade de ligar e gritar que hoje eu acordei. E não pensei em nada além do que encontrar você. Minha cara, joia, rara, pérola, eu preciso de você. Hoje eu acordei e não pensei em nada além do que encontrar você. Minha cara, joia, rara, pérola, eu preciso de você. A primeira vez que só brilhou na terra. Rapaz, tá louco. Tá aí, gente. Vamos aplaudir aqui, gente. Bom demais, cara. Bom demais. Parabéns, rapaziada. E se quiser vir aí, só bater. Vem aqui, pô. Vem aqui no Tinto, teu contato. Sempre vem aqui. E vamos sentar pra ver essa situação do audiovisual do Swing aí. Seria maneiro a gente fazer. Cara, eu confesso que eu esbarrei nessa situação que cada um tem a sua identidade. É, eu curti demais aqueles audiovisuais do pagode ali do cinema. Legal, né? Ficou muito bom. Ficou bom, tem dois ainda pra sair, cara. Ficou muito bom. E eu tenho certeza que se sair um de Swing, cara, vai ser... Vai ser maneiro. Vai ser de cinema. Vai ser de cinema. Gente, saindo por aqui então, segue a programação da Rádio Metrô. Vou tocar um som aqui em seguidinha. Deixa eu pegar Valmir Borges. Vamos de Valmir Borges? Bora. Vamos de Valmir Borges aqui. Joia rara. Em seguidinha, eu tô de volta. Bora de som. Em seguidinha, eu tô de volta a tirar foto aqui com a turma. Bora. Salve, salve, minha galera. Aqui quem fala é Valmir Borges. E eu também tô ligado aqui na Nova Metrô. E eu também tô ligado aqui com a turma.